Hoje eu queria fazer um negócio diferente aqui. Eu falei agora, fiz um resumo da primeira aula, vou falar do resumo da segunda e eu vou aplicar o teste da personalidade financeira. Mas eu hoje tenho um convidado, não sei se vocês estão vendo, aqui no vídeo aparece aqui uma caixinha. O Jean está aqui presente com a gente. O Jean também foi treinado pelo Método SIM. Ele também aplicou o Método SIM na vida dele. Ele foi treinado por mim. Jean, você consegue me ouvir? Já está aí presente? Eu queria que o Jean, se estiver aí presente, se conseguir abrir a câmera, se estiver conseguindo participar. Oi, Jean, está me ouvindo? Oi, Lu, estou. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Jean, é pessoal que está te vendo e você não tem que estar vendo. Tudo bem? Hoje eu convidei o Jean, então ele vai falar rapidamente. Muitas pessoas me escreveram dizendo o seguinte, ah, eu não sou endividado, você mostrou o seu curso e tal, você tem mostrado suas técnicas, mas eu não sou uma pessoa endividada, eu sou uma pessoa organizada financeiramente, mas eu não consigo ver o dinheiro sobrar. Não sobra para o meu lazer, não sobra para a minha viagem, não sobra para nada. Mas eu pago minhas contas. Então eu acho que o seu método não serve para mim, né? Porque o seu método é para pessoas endividadas. E aí eu preciso dizer para vocês, tenho tentado responder um a um por e-mail, mas eu preciso dizer para vocês que tudo isso que eu estou explicando, isso que eu expliquei agora do resumo da primeira aula de como sair do lugar financeiramente, é aplicável para qualquer pessoa, endividado ou não, é organizado ou não, inclusive para quem já está organizado, mas não segue essa estratégia, fica aí ainda muito mais organizado. Então, Jean, eu queria que você contasse para o pessoal como é que você era, antes de você aplicar o método SIM na sua vida, qual era a dificuldade que você tinha? O que você queria mudar na sua vida financeira? A minha maior dificuldade era ver para onde o meu dinheiro estava indo. Eu não tinha nenhuma dívida, pagava minhas contas em dia, tinha poucos investimentos mínimos que não davam renda nenhuma, mas muitas vezes deixava de fazer um programa de lazer que eu queria porque não tinha dinheiro, deixava de fazer uma viagem que eu queria porque não tinha dinheiro, porque eu não via para onde o meu dinheiro ia. ele entrava e saía sem destino nenhum e sem controle nenhum. Legal. Você faz o que, Jean? Você trabalha com o que? Eu trabalho com contabilidade, sou professor de matemática e aplico a parte financeira para todos os meus clientes das empresas, ensino eles o método correto de se fazer um financeiro e não conseguir fazer isso com a minha própria vida. Legal. Eu já sabia que o Jean era professor de matemática, é formado em matemática, em contabilidade, ele me contou isso. Enfim, para a gente entender que é comportamental muitas vezes, na grande maioria das vezes, não adianta a gente entender e dominar finanças. Ninguém vai, por exemplo, no meu curso, ninguém sai super especialista, sai especialista da sua vida financeira, porque é isso que importa. A gente não precisa ficar lendo livros de economia, de finanças, fazendo um milhão de cursos. Eu dei uma volta enorme, eu fiz vários cursos, eu devo ter gasto mais de 60 mil em cursos. Eu passei cinco, seis anos da minha vida percebendo, tentando estudar o que fazia diferença. E quando eu descobri o que fazia diferença, eu montei um método e é esse método que eu passo para as pessoas e que o Jean pode conhecer. Jean, me conta um pouquinho, quanto tempo você levou para organizar suas finanças? Quanto tempo que você olhou para a sua vida e pensou assim, agora eu estou entendendo o que está acontecendo? No primeiro mês, eu já consegui organizar toda a minha vida financeira, mas a partir do segundo, terceiro mês, eu já consegui ver o que realmente estava acontecendo, onde estava aí o meu dinheiro, consegui destinar o meu dinheiro para fazer o que eu realmente queria, consegui fazer minhas reservas e consegui realizar os meus sonhos. Legal. E pelo que você me contou, você já está investindo, né? Em quanto tempo que você começou a investir? Quando foi que você fez o seu primeiro investimento? Sim, comecei a investir agora há pouco, depois de oito meses de curso, acho, né? Legal, legal. Então, o Jean não era uma pessoa endividada, ele conseguiu em oito meses, já está investindo em poucos meses, pelo que você falou aí, uns dois meses, até mais ou menos 60 dias ele se organizou, em oito meses ele passou a investir. Me conta, Jean, qual é o seu sentimento agora em relação à vida que você tinha antes? O que foi bom nisso tudo? O que mudou para você? Foi muito satisfatório, eu me sinto uma outra pessoa, porque além de eu conseguir organizar a minha vida financeira, eu consegui me conhecer melhor, conheci pontos que eu desconhecia dentro de mim, consegui trazer à tona pontos fortes que são favorecíveis para o meu dia a dia, para eu conseguir otimizar as minhas receitas, conseguir bloquear pontos negativos que ficam diminuindo a minha oportunidade de ganhar dinheiro, sempre busco agora uma nova oportunidade de ganhar dinheiro, e adoro compartilhar isso com as pessoas, quero assim que todo mundo saiba como é bom a gente poder ter esse sentimento de você poder sair no final de semana, ir para um bar mais caro, saber que não vai te prejudicar depois, poder contar com aquela viagem do ano que você sempre espera, poder comprar uma roupa de marca que você quer, trocar um carro, fazer uma aquisição de um imóvel, algum investimento, isso é muito bom. Legal, muito legal. E você acha, por exemplo, a gente aplicou, você usou uma das ferramentas do curso, que é a da análise SWOT, você acha que a análise SWOT te ajudou a ter novas fontes de receita? Você começou a ter mais ideias de fontes de receita? Ou isso era algo que você já sabia fazer sozinho? Não, essa análise foi incrível na minha vida. Logo que a gente iniciou, a gente fez isso, fiz com a sua ajuda, ela foi muito eficaz. No momento em que eu fiz a análise, já consegui um aumento de salário, consegui uma outra oportunidade de emprego extracurricular. Depois, agora, nesse começo de ano, refiz novamente a análise por conta própria e estou conseguindo novas receitas. Estou muito feliz. Muito bom, muito bom. E aí, você estava me contando, o Jean estava me contando antes de começar, quando eu convidei ele para participar, ele falou que decidiu que você também vai se tornar coach de finanças. Ele está tão empolgado de saber agora, de ter dominado a vida financeira, que quer ajudar outras pessoas. É isso, Jean? Isso, exatamente. Até já tinha conversado com você que eu quero ser uma cobaia sua para poder liberar para todo mundo esse conhecimento. Até tem a Pathy aí na sala, que ela está sendo minha cobaia, e a gente está fazendo um trabalho muito legal na vida financeira dela e estou estudando bastante para isso, porque se é algo muito bom para mim, eu acho que todas as pessoas devem conhecer. Então, vamos distribuir essa felicidade para todo mundo. Legal, legal. Obrigada, Jean. Obrigada por você ter participado. E, na verdade, parabéns por você ter atingido esse estágio, por você realmente ter dominado e dominado tanto que agora quer ajudar outras pessoas. A Pathy, que está participando aí, ela está sendo treinada pelo Jean. Então, o Jean está atuando também, começando a atuar como coach, quer investir na carreira de coach. Eu fico muito feliz, fico honrada de você estar seguindo esse caminho. E parabéns, porque depende muito do nosso empenho. Não é uma fórmula mágica. É um treinamento, é um curso. Então, você é ensinado como em qualquer coisa. Você aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a mexer em computador, aprendeu a ler e escrever, você foi treinando, foi fazendo. Então, assim, parabéns pelo seu empenho, porque depende de você também. Então, obrigada por você ter participado. Viu, Jean? Obrigada, eu que agradeço. Realmente, o comprometimento é exclusivo da pessoa. Se ela não quiser mudar, ela não vai conseguir mudar a vida financeira dela. Tem que partir dela. Legal, legal. Muito bom. Obrigada mais uma vez por você ter participado. Pode ficar aí minimizadinho se você quiser, se depois lá no final a gente quiser conversar de novo. Tá bom? Muito obrigada, Jean. Obrigado. Então, gente, eu trouxe...